E como é que está a situação atual do debate? O debate não acabou ainda, por incrível que pareça. Para mim ele já acabou, antes de eu começar a aula. O debate acabou, aí é o Wikipedia, eu coloquei com letras em cores diferentes para ressaltar. Com ambos os lados alegando vitória. Quanto foi o jogo de domingo passado? Fluminense 4, Figueirense 0. Quem ganhou? Os torcedores do Fluminense, nós vamos dizer, nós ganhamos de 4 a 0. Os do Figueirense vão dizer, não, nós é que ganhamos, 0 a 4. A opinião geral era de que pelo menos havia esclarecido algumas questões da atualidade e desenvolvido aspectos teóricos. Até aí tudo bem. Porém, na atualidade, a ascensão das empresas transnacionais e principalmente, aí vem os argumentos da esquerda, a adoção pelo Vietnã e pela China de uma economia baseada no socialismo de mercado, trouxeram o debate à tona outra vez. Vocês já ouviram falar em sucesso da economia do Vietnã do Norte nos últimos anos? Comparando com o Vietnã do Sul? Eu nunca li isso em lugar nenhum, pode ser que tenha passado despercebido. A China, você está vendo que está crescendo, mas ela passou a crescer quando? Era um sistema fechado politicamente e economicamente. Ela começou a abrir, caminhar lentamente com ritmo chinês. A China tem quantos mil anos de história? O Brasil nem sonhava em ser descoberto e já tinha, a China já tinha milhares de anos de história. Então, o ritmo deles é lento, eles são mais pacientes. Eles começaram a abrir lentamente a economia e olha o sucesso que eles alcançaram. Imaginem o dia que a China abrir politicamente o país, a potência que vai se tornar a China em termos econômicos. Mas as pessoas acham que não, que é bom manter o sistema atual em que o Estado controla, mesmo que alguns setores, indiretamente tudo, e que isso vai garantir a China ultrapassar os Estados Unidos. Em Cuba, parece que estão tentando seguir o mesmo caminho, né? A família que está instalada lá há mais de 50 anos, a monarquia castrista, agora está começando aos pouquinhos a ceder. Mas é um caso muito diferente da China, que a China tem uma potencialidade muito maior, inclusive por causa do seu tamanho, da sua posição geográfica, da sua população. Cuba não vai durar muito tempo. E na Venezuela, o que vem acontecendo? Uma desorganização completa da economia, escassez de bens e serviços. As notícias não chegam aqui, ou porque lá dentro elas são filtradas, ou porque a própria mídia, que faz parte do esquema grande-ciano, não divulga. Quando chegam notícias aqui desses países, ou desses personagens, são sempre notícias tentando elogiar. Assim que como, quando chegam notícias de países em que os governos são governos ditos, de direita, as notícias são sempre no sentido de denegrir. A Espanha, no domingo, mostrou uma coisa nova, a surra que os socialistas levaram. O senhor sapateiro vai ter que voltar a fabricar sapatos. Não sei se o quinto no lugar dele, o escapo nono agora, vai resolver a situação da Espanha, que é muito difícil. Vai ter um trabalho de Hércules pela frente. Mas a imprensa apresentou essa notícia, não sei se vocês repararam, como se fosse uma coisa ruim. Conservadores voltam ao poder. A mesma coisa quando, por exemplo, o Papa faz uma declaração ou o Dalai Lama contra certos princípios de relativismo moral. A imprensa vem sempre pegando o lado ruim da coisa e às vezes até perverte, inverte. Um dos documentos que eu li mais parecidos com o argumento da Escola Austríaca de Economia foi a encíclica Centésimos Anos do Papa João Paulo II. A parte que ele fala de economia é uma aula de Escola Austríaca de Economia. É impressionante. Depois eu soube, por um cardeal amigo, aliás, um bispo, amigo, depois se tornou cardeal, que ele era assessorado por economistas austríacos e também pelo Gary Becker, que não é católico, é judeu, mas assessorava o Papa. Então, você tem elementos ali austríacos muito fortes, no meu primeiro livro até citava isso, e tem também uma defesa muito firme da teoria do capital humano. Quando ele fala de igualdade lá, não é a igualdade que a imprensa diz, igualdade de resultados, é a igualdade de oportunidades através do capital humano. Mas a imprensa apresenta tudo de uma forma distorcida. Eu estou quase parando de ler jornal. Tenho a assinatura de um jornal, se eu vou para o primeiro caderno, só tem notícia de corrupção ou coisas que não me interessam. Se eu vou para o caderno dito caderno cultural, caderno cultural só tem exaltação ao relativismo moral. Fico exaltando peças, por exemplo, homossexuais, peças que falam mal de figuras da história, tentando perverter tudo. Sobra o caderno de esporte. Quando o meu time ganha, eu vou lá e leio. Eu li ontem, li hoje, li anteontem. Se ele perder o próximo jogo, nem o caderno de esporte, eu vou ler. Então eu digo, para que eu estou assinando jornal? Estou gastando dinheiro à toa, por mês, porque vem tudo preparado. E os espaços que eles dão são espaços desiguais. eles convidam você para um debate, como me chamaram aqui na UERJ há pouco tempo, uma semana de economia. Havia economistas de todas as tendências. O único que chamaram que não era de esquerda era eu e diziam que era para fazer um contrapeso. Não é bem contrapeso a palavra que eles usam, é a palavra parecida. Contraponto. Contraponto, para mim, eu estudei quando era garoto porque eu estudava música. Contraponto, fuga, é muito mais gostoso do que você enfrentar 10, 15 ou comunistas ou keynesianos ou neoclássicos. Eu não tenho mais paciência para isso. Na minha idade, eu já passei desse tempo, eu adorava fazer isso. Hoje eu fujo desses debates. Eu fujo não por medo, mas porque eu não tenho mais paciência para ouvir os mesmos argumentos. Os caras não querem se convencer. E a mesma coisa no jornal. Quando eles escutam opinião de economistas, você pode ver que pega um ou dois que acreditam no livre mercado e uns três ou quatro que são contra o livre mercado. É uma coisa muito desigual, né? Mas essa frase aqui do Wikipedia é uma frase genial, né? Ambos os lados alegando vitória. E falo em socialismo de mercado e cito o Vietnã. só faltou colocar Venezuela, Argentina, Bolívia, Equador. O Brasil. É, o Brasil um pouco menos, mas... O senhor, a minha geografia costumava falar que se os alunos dela quisessem informações com ideias mais imparcial, era para ler Carta Capital. Carta Capital, que é publicada pelo... que é publicada pelo Mino Carta, que é um italiano comunista, Mino Carta. Mino Carta. É. E a revista Veja é odiada por todos eles. Quer dizer que ela falou que era uma opinião imparcial. Imparcial e... Imparcial. Nenhuma coisa. Mas tem que ser vinda não só a parte intelectual através da discussão de ideias, mas também através da força às vezes, sabe? que não dá para controlar esse tipo de gente que tenta acobertar uma coisa e fica disso a vida inteira. Não muda. A gente não vai convencer essa pessoa. O liberal nunca vai defender os da força porque vai gerar um movimento pendular. Você empurra o negócio a força para o lado de lá, mais tarde ele volta para o lado de cá e volta com força redobrada. É aquele negócio. Eu não posso com uma palavra do que você diz, mas eu morrerei defendendo o seu direito. Seu direito de dizer. Apesar de o próprio Volter no final do livro colocar que devemos ser intolerantes para aqueles que são intolerantes conosco. Então, a gente também tem um limiar muito sensível que... Se é uma coisa que é impraticável é você pensar em impor o liberalismo ou libertarianismo pela força. Não vai dar certo. Um sujeito bem intencionado era o Castelo Branco. Por exemplo, o Pinocchio no Chile. Castelo Branco. Você tem a intenção de se liberar e ele acabou fazendo reformas econômicas importantes. Aconteceram coisas no Chile diferentes do que aconteceram no Brasil. Primeiro, ele foi bem assessorado economicamente. No Brasil, só no governo Castelo Branco essa assessoria pode ser considerada uma assessoria razoável, que foi o professor Bulhões, de quem eu tive orgulho de ser aluno e no final da vida dele me tornei... Eu ia quase uma vez por mês na Fundação Getrovaga conversar com ele. Ele gostava de conversar comigo, gostava de algumas coisas que eu escrevia, me incentivava a dar aula. Mas são pessoas que não existem mais. O professor Bulhões era ministro da Fazenda do Castelo Branco, que todo mundo diz era uma ditadura, anos de chumbo. Chegava às 7 horas da manhã lá na Praia Vermelha, na UFRJ, que era a Faculdade Nacional de Economia, para dar aula para a gente de macroeconomia. Ele era ministro e descia de um ônibus. Descia de um ônibus. Na hora de ir embora, quando ele estava atrasado para ir para o ministério, ele pegava um táxi e tem certeza que pagava do bolso dele. Uma vez, ele foi ao programa do Jô Soares, já velhinho, pouco antes de morrer, com a senhora dele, a dona Eda, e alguns amigos pediram que eu trabalhava perto, que eu fosse no aeroporto de Santos Dumont, que tinham conseguido para ele que ele fosse com a esposa num jatinho e ele estava com a passagem da ponte aérea já comprada. Quando os dois apareceram, eu falei, olha, tem um jatinho esperando pelo senhor e pela senhora, a primeira preocupação dela foi, como é que eu faço para devolver o bilhete da ponte aérea? Quer dizer, pessoas que não existem mais. Era o Bulhões, era o Roberto Campos. depois, trocou o governo e aí, aí, como é que se diz? A vaca foi para o brejo, porque colocaram um quizarro na economia, né, o senhor Antônio Delfi Neto, que ficou conhecido como economista de direita, mas ele é mais keynesiano do que o Keynes. Ele mexia na economia do jeito que dava na cabeça dele. Muito do que a gente passou depois, a gente deve ao Delfi Neto. Não, eu acho que era um discurso político de conveniência. A cada momento, ele dizia uma coisa. Tanto que ele vem apoiando o governo do PT. Quer dizer, que é incompatível, né, quer dizer, mas é compatível com muitas das coisas que ele fez. As elevadas taxas de crescimento da economia chinesa, desde então, olha a Wikipedia, sugere a revisão das afirmações de Mises. Caramba, o nosso ídolo austríaco está errado. Vou ter que montar um outro curso aqui para mostrar a Mises estava equivocada. Ah, Balerner, estava certo. Mas, os defensores do livre mercado argumentam que outros fatores determinaram o crescimento das economias asiáticas, tais como, claro, a abertura ao investimento estrangeiro, o incremento dos fatores de produção e a aceitação e a aceitação dos preços como mecanismo de transmissão de informação e eficiência. Para nós, é óbvio. Para nós, é óbvio, mas para essa turma aqui de cima, não é. o que é que a gente quer falar da... A gente quer falar do leste europeu, da União Soviética, discutir o outro. É, Havana e a Disneylândia da esquerda brasileira, né? Só ninguém vai lá. Eu não tenho a menor vontade de conhecer. Vamos parar para o debate, mas agora a gente vai ver uma visão correta aí no sentido de Austrinha. Eu sugiro a vocês a tese de doutoramento do Fábio, que ele fez em 2004 na USP de São Paulo. Ele hoje é professor da USP de Ribeirão Preto. Está disponível na internet, não sei se dá para enxergar. É só entrar lá e colocar debate do cálculo econômico que vai aparecer o Fábio Barbieri. E no site do Mises tem um vídeo do primeiro seminário de escola austríaca que eu e o Fábio participamos e o tema era... Caramba! Cálculo, né? Ele falou sobre cálculo econômico e eu falei sobre processo de mercado, a gente tentando ligar um com o outro. E na hora do debate, não houve debate porque é um dos caras com quem eu mais me identifico e vice-versa. A gente está pensando em escrever um livro em conjunto mostrando que as divergências entre os austríacos não são tão assim acentuadas. E aí Obrigado.